Galera, beleza? Aqui é o RJ Games, trazendo pra vocês a nova série de Sonic, a corrida, galera. Bom, galera, esse vídeo vai ser muito curto, porque eu só vou mostrar pra vocês o mundo. Que é aqui o mundo, né, galera? Aqui, ó. Mundo, mundo tudo aqui. Vai ter uma corrida e parkour pra fazer. E também... Então, galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deem um tapão no gostei, adicione os favoritos. E a série vai ficar um pouquinho atrasada, porque eu ia fazer com Deuscraft, né? Então, valeu!